Vamos falar com o Moreira aqui, vamos atualizar... Meu Deus, esse programa está ficando especializado em feminicídio, né, Moreira? Vamos falar agora sobre mais uma atualização que se vai fazer agora de feminicídio, né? Fica à vontade. Pois é, Nilson, nós noticiamos aí um feminicídio que ocorreu no bairro Vila Nova, onde uma mulher foi morta a facadas. O rapaz tinha fugido, né, o suspeito de ter cometido o crime tinha fugido. Só que, nesta segunda-feira, ele se apresentou na Delegacia de Homicídios, onde foi interrogado pelo delegado Dirceu Silveira. Só que, de acordo com informações repassadas pela polícia, ele se manteve em silêncio. Diante de todas as perguntas feitas a ele, ele não falou absolutamente nada, exerceu o direito dele de se manter em silêncio. Diante disso e diante também dos indícios da autoria dele, neste caso, o delegado pediu a prisão preventiva, que foi acatada aí pela justiça, né, pelo Varo Tribunal do Júri, e ele foi detido e encaminhado ao presídio aqui de Joinville. Então, vai aguardar a conclusão desse inquérito. O delegado não afirmou categoricamente um feminicídio, mas é claro que a principal hipótese e trabalha-se com isso, um feminicídio, esse crime tão grave, como você falou, e que, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum na sociedade, né. E aí, o caso será, o relatório será terminado, o delegado vai terminar, né, concluir, melhor dizendo, esse inquérito e encaminhar, então, a promotoria para oferecer denúncia contra esse suspeito. Essa é a atualização, que ele já se encontra-se preso diante, depois de se apresentar aí na delegacia, onde não quis falar absolutamente nada sobre o caso.